Estamos de volta, são 11 horas e 10 minutinhos e agora a gente vai falar sobre como é que está a vida do pessoal do assentamento Tarumamirim. Agricultores familiares do assentamento da zona rural de Manaus esperam desde 2011 a recuperação das estradas. A melhoria de ramais e vicinais deveria ser feita por meio de um termo de cooperação entre o INCRA e a Prefeitura. Mas até agora nada foi feito. É o que a gente vai ver. Coloca na tela. Estradão de barro corta estirão de leste a oeste. Já são 20 anos que o projeto de assentamento da reforma agrária foi implantado aqui. É no Tarumamirim que seu Amaral depositou todas as forças. Construiu tanques para criar peixe, mas esbarrou em um dilema. A estrada. Nós temos que hoje montar pedágio na estrada, estar arrecadando dinheiro do próprio assentado, que já tem pouco, para poder arrumar a estrada, para podermos escoar a nossa produção. Se não fizer isso? Se não fizer isso, ninguém tira nada daqui. É por isso que o José anda irritado. Não bastasse a lida na lavoura, ainda tem que se preocupar com a situação do ramal. Nas mãos está a cópia do termo de cooperação técnica firmado entre o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e a Prefeitura de Manaus. No documento de julho de 2011, o INCRA repassa máquinas para a Prefeitura recuperar os ramais e vicinais do assentamento Tarumamirim. Todo o implemento custou mais de R$ 1,8 milhão. O problema é que máquina que deveria consertar ramal está parada e algumas, inclusive, estão quebradas. E já faz tempo que está assim. Como essa patroa aqui, olha, que poderia estar ajeitando aqui o ramal Três Galhos, onde fica a comunidade Vila Nova, que moram pelo menos 75 famílias. Mas pelas condições que a gente observa aqui da máquina, já faz muito tempo que ela não funciona. Quando as estradas ficam do jeito que estavam, que a gente fica impossibilitado de trafegar, cada uma viagem que dá é R$ 300, R$ 400 de manutenção, aí fica inviável produzir aqui dentro para comercializar e para sobreviver também. E é por isso que os 35 quilômetros do ramal da cooperativa estão transitáveis. Os próprios agricultores se reuniram e pagaram R$ 15 mil para uma empresa privada realizar a melhoria. Agora, não é só a produção rural que ganha, explica o motorista do ônibus escolar. A tendência tem que melhorar, né? Porque se não quebra muito ônibus aí, dificulta o trabalho dos professores da escola. A viagem dos professores está rápida, menos cansativa, mas ainda tem muita vicinal precária. Precisa melhorar mais, porque tem mais os ramazinhos, né? Que a gente ainda... E esse que a gente acabou de sair leva uns 40 minutos entre entrando e saindo, né? Ainda está ruim. Está ruim ainda, mas dá para melhorar mais um pouquinho. E lá vai ônibus levantando poeira. E quando chove é lama. Estrada podia ficar ainda melhor, não fosse máquina parada e dinheiro público virando ferrugem. Pois é. Isso aí é o que a gente não gosta de ver. Isso é o que a gente não gosta de ver. A gente vê uma série de máquinas dessas, máquinas caras, máquinas que foi o meu dinheiro, o dinheiro do Amaral, o dinheiro do Rudy que está aqui na câmera 1, do seu Carlinhos que está aqui na 2, o dinheiro de gente que está pagando os impostos. Todos os dias, e eu digo impostos de todos os dias, porque todo produto que você compra, todo serviço que você adquire, qualquer coisa que você faça nessa cidade, nesse mundo, nessa terra, no Amazonas ou no Brasil, você paga imposto imutido. O imposto está lá. O imposto está lá. Você abriu a sua torneira hoje, não abriu? Está lá a taxa da água, do consumo de água. Está lá. Está lá dentro. Está lá embutido. Então, isso tudo era para virar condições de vida, qualidade de vida para agricultores, qualidade de vida para os familiares e as pessoas que estão ali lidando com a terra todos os dias. E, principalmente, condições de trabalho. Condições de trabalho, minha gente. Condições de trabalho. Quando eu digo condições de trabalho, eu estou dizendo uma estrada organizada, asfaltada, com possibilidade de escoar a produção rural a hora que quiser e a hora que ela estiver pronta. E não esperar a terra secar, porque choveu e está tudo cheio de barro e, se a gente sair agora com o carro, vai atolar. Condições de trabalho para o professor que está dando aula na escola para poder atender os filhos dos agricultores. Isso é que precisa. A gente vive numa cidade, a gente vive num estado que é cercado por mata, cercado por agricultura, por vicinais, por ramais e por gente que precisa trabalhar. E precisa trazer para a gente produto rural, produção rural que tenha qualidade e que seja mais barato, que a gente não precise buscar de outros estados. Nós temos condições disso, mas eles não têm condições de trabalho. E aí a gente, mais uma vez, traz aqui uma situação que a gente sempre reclama quando a gente fala de infraestrutura nos bairros das zonas da cidade aqui, das zonas aqui da capital. Por que que o morador, por que que o vizinho, por que que a rua tem que fazer cotinha para pagar um serviço que já está pago? Para pagar o serviço de arrumar a calçada que já era para ter sido feita? Para pagar o serviço de melhorar o bueiro que já era para estar tampado? Já era para estar com a grade, para não cair sujeira dentro do bueiro, dentro do esgoto? E aí vai o morador fazer cotinha, tirar o dinheiro do seu bolso, que era para melhorar a escola da filha, que era para pagar um médico, que era para resolver um pouco mais as condições da casa e vai ter que pagar um serviço que é do poder público. É o que está acontecendo aqui. É o que a reportagem traz também. E sinceramente, Amaral, quando a gente vê uma notícia como essa aqui, vê esse monte de dinheiro aqui parado, enferrujando, se perdendo no tempo, é uma tristeza. A gente vê como o nosso dinheiro é descartável e como ele é descartado na mão de determinados administradores. Amaral? Marcelo Asmar, deixa eu te falar uma coisa. O assentamento Tarumã Mirim, assentamento da reforma agrária, é um projeto realizado pelo INCRA, ele existe há 20 anos. Ele foi implantado há exatos 20 anos na zona rural de Manaus. Nos últimos 15 eu conheço, conheço Tarumã Mirim nos últimos 15 anos. Nos últimos 10 eu venho fazendo matérias naquela área ali. Só das máquinas desse termo de cooperação técnica estabelecido entre o INCRA, por meio do governo federal, com a prefeitura, que eu lembro, já fiz três reportagens, três reportagens mostrando máquinas quebradas, paradas, abandonadas e ramais em péssimas condições. O que se faz com um termo de cooperação técnica como esse é simplesmente dar esperança aos produtores rurais, aos agricultores familiares que moram em situação precária e que não conseguem escoar a produção e simplesmente tira deles essa esperança logo em seguida, porque as máquinas entram no ramal, mas nada acontece. Percebe, Marcia Lasmar, quando você falou de dinheiro público, que existe um investimento milionário. O termo de cooperação técnica, só no que diz respeito às máquinas, patrol, pá carregadeira, trator de esteira, caminhão, só aí são 1 milhão 820 mil reais que foram repassados para a prefeitura, para esse termo de cooperação técnica que até hoje não teve de técnico nada, absolutamente nada. Na reportagem, eu descobri mais um ponto, eu já conhecia dois, mas descobri o terceiro ponto que vai servir simplesmente como cemitério de trator velho, porque eu já conheço outros dois no assentamento Tarumamirim, que só serve de depósito para máquina quebrada e que nem foi utilizado, que é pior ainda, porque os ramais estão em péssimas condições. E agora, a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo, Abastecimento, Feiras e Mercados, sem ter conhecimento, porque mudou toda a administração lá dentro, traz para a gente uma seguinte nota, né? Isso aqui é uma nota oficial, a gente sempre faz questão de mostrar aqui, ó. Vou pedir para o Rude fechar aqui, no papel, a gente sempre faz questão de mostrar. Aqui ninguém muda nada. Está aqui, ó. Isso aqui é a nota oficial, enviada para a nossa equipe, né? Pela Centef, Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo, Feiras e Mercados e Abastecimento. Antiga Sempab, né? Aliás, é no posto avançado da Antiga Sempab que estão outras máquinas quebradas no ramal do Pau Rosa, por onde se tem acesso ao ramal da cooperativa, onde os agricultores, meu amigo e minha amiga, pagaram 15 mil reais para uma empresa particular fazer esse trabalho aqui, ó. Porque sem isso, isso aqui é um outro ramal, que não recebeu o trabalho. Aí você observa as péssimas condições. Isso aqui é o termo de cooperação técnica firmado entre o INCRE e a Prefeitura. Isso aqui é a máquina, é o maquinário que está parado em mais uma comunidade. Eu não sabia que tinham máquinas paradas lá no ramal Três Galhos. Descobri. Afinal de contas, já é bastante tempo acompanhando essa situação. Pois bem, eu vou ler aqui o que diz a Centef. Na nota oficial, a Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo, Abastecimento, Feiras e Mercados, a Centef, informou nesta terça-feira, dia 7, que todos os equipamentos da patrulha mecanizada do Programa de Manutenção e Recuperação de Ramais e Vicinais, em parceria com o INCRE, estão passando por manutenção periódica. Não vi o mecânico aqui. Estão passando por manutenção periódica só se for do tempo, só se for do sol e da chuva, porque mecânico não tinha. E não é só nesse ponto aqui, não. Informou também que a previsão para o início das obras no assentamento é no início de agosto e que o Tarumamirim faz parte do cronograma de trabalho do Departamento de Agricultura e Abastecimento da Centef. Tem até um departamento para cuidar disso aqui. Qual coisa boa deve ser trabalhar nesse departamento de Agricultura e Abastecimento, porque não fazem nada, porque se fizesse a máquina não estava parada, não é verdade? Vamos aqui, vamos aqui, confabulando acerca do que foi escrito. Até o final deste ano, de acordo com o termo de cooperação técnica, esse é novo, esse termo de cooperação técnica, ele foi firmado em julho, se não estou enganado, de 2011. É o novo velho, né? Até o fim deste ano, de acordo com o termo de cooperação técnica assinado pela Prefeitura com o INCRA, serão recuperados mais de 90 quilômetros de ramais e vicinais na área rural de Manaus. Só o ramal da cooperativa tem 35 quilômetros. Já não vão recuperar nada porque os agricultores cansados se juntaram, está aqui o termo de cooperação técnica, olha. Esse aqui é o bendito documento, que traz todos os termos, todos os parâmetros assinados pelo INCRA e pela Prefeitura de Manaus, signatários de um projeto que tem por objetivo levar dignidade a ramais e vicinais da zona rural de Manaus, que estão praticamente intransitáveis. O que leva o agricultor ao desespero, ao desespero de fazer aqui um tipo de coleta, de vaquinha, de mutirão, de colocar ali um posto de arrecadação, dizer, pessoal, vamos arrecadar entre nós mesmos para recuperar o ramal, porque se a gente não fizer isso, vamos ficar guiados. E quando a gente fala disso, Marcelo Asmar, a gente resgata aqui o trabalho que é feito por esses agricultores. Boa parte deles tem financiamento e precisam produzir, vender aquilo que é produzido para pagar o banco. E se não fazem, se perdem a produção, se não conseguem produzir ou se não conseguem escoar a produção rural, vão ter a penalidade estabelecida pelo banco. Está cheio de agricultor no ramal da cooperativa nessa situação. Agora eu acho um absurdo, a Centef, mandar uma nota como essa, achando que o nosso nariz é de atravessado ou que a gente não conhece a história desses agricultores. Aqui ninguém cai de paraquedas para fazer uma matéria em determinado lugar, não. Fiz aqui o histórico, vou fazer de novo. Conheço o assentamento Tarumamirim de 15 anos atrás, tem 15 anos que eu conheço essa região aqui. Nos últimos 10, só de fazer reportagem. E só desse problema das máquinas e do termo de cooperação técnica firmada em 2011, eu já fiz pelo menos três reportagens. E a situação permanece a mesma, máquina virando ferrugem, enquanto o agricultor tem que se juntar para pagar empresa particular para fazer serviço, que era obrigação da prefeitura no termo de cooperação técnica. O que me deixa mais revoltado ainda, vou dizer para você, nós já recebemos aqui, secretário de infraestrutura, nós já recebemos aqui os responsáveis por esse trabalho, todo mundo disse, secretário da CEPRÓ, todo mundo dizendo, vamos resolver, vamos fazer, vamos corrigir, ainda dá prazo. Que mentira absurda, que prazo coisa nenhuma. Tem um termo de cooperação técnica de 2000, se não dá conta de executar o termo, faz o seguinte, faz um convênio com a Associação dos Agricultores do Ramal da Cooperativa, que é gente muito competente para realizar o trabalho, porque fez, fez sem apoio nenhum e com um orçamento bem pequenininho. 15 mil reais eles conseguiram fazer uma recuperação de ramal. Com 15 mil reais eles conseguiram recuperar o ramal. Faz um termo de cooperação técnica com a Associação de Agricultores, entrega a eles a responsabilidade pelas máquinas, que eu quero ver se daqui a um ano, todos esses ramais e sinais ali da cooperativa do assentamento Tarumamirim, não vão estar bons, transitáveis, duvido, vai estar, porque aí é outro tipo de tratamento. Agora, enquanto empurrar com a barriga, infelizmente que a gente vai mostrar isso. Agricultor tendo prejuízo, e olha, o ramal da cooperativa, que é o principal que dá acesso a todos esses outros ramais da reforma agrária, de um assentamento de 20 anos, e aí eu vou começar a resgatar coisa aqui, né? De um assentamento da reforma agrária, que tem 20 anos de implantação, e que ainda tem agricultor morando no meio da picada, no meio do mato. Essa aqui é a verdade. Que é simplesmente abandonado pelo INCRA, e não é só no Tarumamirim, vai lá no Iporá, em Rio Preto da Eva, vai lá no Peapa Anelão, lá no Careiro Castanho, e em tantos outros assentamentos da reforma agrária, que vai encontrar a mesma situação. Governo federal ilhando agricultor, ilhando família no meio do mato, dizendo que tem produção rural, mas não tem. O que tem é sofrimento, o que tem é tortura, porque o pequeno agricultor não consegue produzir mais com sua força de trabalho, porque não tem condições, não tem condições dignas para realizar isso. É simplesmente o que está acontecendo. Quero ver quantas matérias mais eu vou fazer dessas máquinas. Uma coisa é certa, e eu digo isso para você. A cada nova reportagem que eu vou lá, e que outros colegas também vão, o que eu observo, em especial, é que tem mais ferrugem, tem mais problema. É pneu furado, é ferrugem, às vezes está faltando um motor, uma caixa de marcha, como eu já vi, e aos poucos, aos poucos, esse 1 milhão e 820 mil reais, que foi empregado só para o assentamento Tarumã-Nurim, só para o assentamento Tarumã-Nurim, está virando literalmente ferrugem. Está quebrando tudo. Daqui a pouco vai virar ferro velho, lá no meio da mata, igual acontece aí, lá no ramal do Pau Rosa, no fim do ramal do Pau Rosa, tinha uma antiga usina de extração de Pau Rosa, é por isso que ele tem esse nome. Lá tem mais 8 quilômetros de ramal, até chegar no ponto da usina. No ponto da usina, Marcelo Asmar, tem o resto ali, o ferrugem, da caldeira, e de pedaços, entendeu, mecânicos, da antiga usina do Pau Rosa. É assim que eu vejo essas máquinas. Daqui mais uns 5, 6 anos, vai estar só o ferro velho, sem motor e sem nada. 11 horas e 27 minutos, está vindo aí, Marcelo Asmar, trazendo dica para você. Está registrada aqui, olha, está registrada aqui, a denúncia desses agricultores. A gente fez questão de comentar a respeito, que é um absurdo. É a terceira matéria, a terceira reportagem, que só a TV em Tempo faz sobre esse assunto. No assentamento Tarumã-Nurim. E tem outros, tem outros assentamentos onde nós já estivemos, que a situação é muito parecida com o que diz respeito aos investimentos feitos e aos convênios firmados para esse tipo de patrulha mecanizada e recuperação de ramal. Tem em Rio Preto da Eva, o mesmo problema. Tem em Presidente Figueiredo, o mesmo problema. Se a gente for lá em Apuí, vai encontrar o mesmo problema. Lá no sul da Amazônia, em Manicoré, vai ter a mesma problemática. Se a gente for em Umaitá, vai ter o mesmo... Careiro Castanho também. É o mesmo problema. Não se resolve absolutamente nada. Dinheiro público virando ferrugem enquanto o agricultor não tem assistência digna para produzir e escoar a produção. 11h28, está na hora da Márcia Lajmar chegar com dica para você que nos acompanha. Obrigado pela sua ligação, obrigado pela sua audiência. Marcinha. Amaral, deixa comigo, joga para mim que eu a paro e jogo para você que tem do outro lado. Eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair, né? Mas hoje eu não vou falar. Eu vou comprovar. Vejam esse depoimento. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou o Makeup Hair. Eu comecei a tomar e desde então comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume. A queda acabou e eu vou continuar tomando e eu vou continuar tomando o Makeup Hair. Viu só? E o Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão fracos, caindo, sem vida e quebradiços, comece hoje mesmo a tomar o Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de o Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. Você irá notar a diferença em pouco tempo, viu? E o Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias angélica e farmá-bem. Eu disse angélica e farmá-bem. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Márcia Lasmá. Sem perder tempo, vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha na zona centro-sul da capital que traz outras informações. Olá, Fred. Bom dia para você. O que você traz de bom aí para a gente hoje? Olá, Amaral Augusto. Bom dia para você. Bom dia, Márcia Lasmá e a todos que acompanham o programa agora. Olha, Amaral, eu estou aqui na Djalma Batista e o assunto de hoje no programa agora é qualidade de vida. Isso porque, Amaral, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, divulgou aí uma pesquisa que fez nas principais capitais brasileiras, levando em consideração a estrutura urbana, a qualidade do transporte coletivo, abastecimento de energia elétrica, de água, saneamento básico, dentre vários fatores. E o que acontece? Nesta pesquisa aí, na estatística de bem-estar urbano, Manaus ficou entre as três piores capitais do país para se viver. O que foi levado em consideração principalmente aqui em Manaus foi a estrutura urbana, a qualidade do transporte coletivo e também o calor, a temperatura é algo que conta bastante aí, contou nesta pesquisa. não é de hoje que nós sabemos que realmente Manaus é quente e que isso causa estresse para as pessoas, também a qualidade do transporte coletivo não é das melhores. E o condutor que precisa sair todos os dias de casa, rumo ao trabalho, que vai para a escola, para a faculdade, sabe também que a estrutura urbana, principalmente no que diz respeito à estrutura viária aqui da capital, também é bastante complicada. Daqui a pouco a gente vai retornar, vamos aprofundar mais este assunto. Eu vou ter aqui a presença de um psicólogo que vai conversar comigo sobre o estresse causado por todos esses problemas, Amaral Augusto. Nós vamos para o intervalo e na volta eu retorno direto da Djalma Batista para mostrar aí mais detalhes desta pesquisa.